musica musica fase difíceis que eu tive o passar mas com humildade tive que improlar perecedor meu mano é de maldade e os diversões Mãe da nossa criatividade Para alguns somos um pesadelo Muita calma, sem desespero É um monte de pesado que bate É a fúria, é só um verdadeiro Tá ligado, caroinha, chora Não precisa chamar que ela vem Mas acessa o nome do M, parceiro Eu não vi ninguém A poeta, a ideia é uma só É a opinião do menor Baixado, SP Então a ideia é o melhor É o top já é consagrado Tá antiga, desacreditado E aqueles que falam por mal Hoje quero colar do seu lado Entre betos e mais refões Embarcando em suas razões Surgiram novos MCs Motivado por suas torções então Canta quebrava com MC Long Liberta os pensamentos Em forma de emoção Eu viajei, logo retornei Obuscado e muito buscado Mas eu nunca me entreguei Canta quebrava com MC Long Liberta os pensamentos Em forma de emoção Eu viajei, logo retornei Obuscado e muito frustrado Mas eu nunca me entreguei Sou um brasileiro que nunca desiste Ao contrário, nós sempre persiste Na antiga só andava triste E hoje em dia nós só anda chique Colei na minha quebrada De trinta envelopada Vagabundo me via descalço Mandando rima, hoje não entendi nada É só isso que eu tenho a falar Com a humildade a gente chega lá Sucessivamente conquistar e cantar Um calafrio que bateu em mim Um calafrio que bateu em mim Muitos maldosos de olhos tão sim Mas não vão me entristar Isso Deus não vai deixar Só Ele que me deu brilho E Ele pode apagar Eu só quero cantar Sempre subiu o que falar Não precisa ter vergonha Pode vir, pode colar Não precisa ter vergonha Pode vir, pode encostar Canta quebrada Com o MC Long Liberta os pensamentos Em forma de emoção Eu viajei, logo retornei Obuscado e muito frustrado Mas eu nunca me entreguei Canta quebrada Com o MC Long Liberta os pensamentos Em forma de emoção Eu viajei, logo retornei Obuscado e muito frustrado Mas eu nunca me entreguei Brasileiro que nunca desiste Canta quebrada 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 Canta quebrada